O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus. Que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado. E não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiver desdito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiver despronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem cinco pardais por uma pequena quantia. No entanto, nenhum deles é esquecido de Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a memória de Santa Teresa de Jesus ou Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja. Santa Teresa é do século XVI e foi ela quem fez a reforma do Carmelo dessa ordem religiosa tão antiga que já tinha seus quase cinco anos, cinco séculos de existência e que remonta à experiência de muitos homens e mulheres do início da fé cristã que, inspirados no profeta Elias, foram viver no Monte Carmelo. E Santa Teresa de Jesus é uma santa imensa. É uma santa que viveu e teve de Deus a graça de viver uma vida profundamente mística marcada por sinais, por milagres, por visões e tudo quanto é tipo de coisa extraordinária. Porque foi de verdade uma santa de extrema grandeza. E foi uma mulher que viveu tudo isso aqui que a gente ouviu nas leituras. Primeira leitura, nós, é um pedaço, né, que nós vamos ouvir dia a dia da Carta aos Romanos onde São Paulo vai falando pra nós que o que nos justifica é a fé e não as obras. E aqui a gente já vai fazer um primeiro parênteses pra gente entender as coisas, porque aqui isso se deu a muita confusão. Até hoje se dá, quando a gente diz e escuta a frase dessa forma, que nós somos salvos pela fé e não pelas obras e que as obras não nos justificam. Lutero fez muita confusão com isso aqui porque ele era ruim, coitadinho. Fraco que só ele de teologia, né, bem analfabetinho mesmo. As obras das quais Paulo fala aqui que não justificam, as obras da lei, são as obras rituais da fé judaica. Porque a fé por si só produz obras. Frutifica em obras. A fé sem obras é morta. Mas o que Paulo está dizendo aqui é essa experiência fundante e primeira que a gente vive por pura graça de Deus. De um Deus que se antecipa no perdão. E a gente se descobre perdoado se a gente quiser. A gente se descobre redimido se a gente quiser. Então quando a gente olha a história de todos os santos de Deus. Mas quando a gente olha a nossa história hoje. As boas obras que a gente pode estar praticando, obras da fé, obras da caridade, elas são frutos do quê? São frutos de uma experiência que a gente viveu. Porque a gente estava buscando ou não, não importa. E a gente viveu aquela experiência de se sentir e se saber. E de tanto saber sentiu, de tanto sentir soube. Profundamente amado por Deus. Profundamente perdoado por Deus. A gente não vinha lá muito bem com a nossa vida, distante da igreja. Com o coração todo torto, todo sujo, amargurado, depravado. Seja lá como for. E aí de repente o ser humano tem uma experiência de que Deus é amor e que Ele me ama. E aí quem de nós nunca deu aquela chorada? Quem de nós nunca sentiu o coração muito disparado? A bochecha pegando fogo? Os pelos do braço arrepiados? E uma atração para ir em direção a esse Deus. Que acabou de me fazer conhecer e saber que eu sou um pecador safado na rampa do inferno. Mas ao invés de ter medo dEle, a gente sentiu uma atração, um amor, um desejo de amá-lo, um desejo de estar em paz com Ele, reconciliado com Ele. É aqui que Paulo está dizendo que as obras todas, rituais todos, como por exemplo, nossa, sexta-feira santa gente, não pode comer carne hoje. Nossa, vai ter um bim, comprar minhas cartelas lá, nossa, de Nossa Senhora Aparecida, vou ajudar ali a fazer os doces das crianças, lá, os presentes das crianças. São essas obras que Paulo está dizendo que não justificam o ser humano, não salvam o ser humano. É a fé, fé como foi a fé de Abraão. Abraão creu em Deus contra toda esperança. A fé que nos dispõe a vida a Deus, como foi com Abraão. É essa fé que nos justifica, é essa fé que nos salva em Cristo Jesus e no seu sangue. Aí era a primeira leitura de ontem, quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, não dá para esticar aqui. Mas olha o que vai dizer então Paulo nos ensinando, né? Que é essa fé que nos justifica, que nos salva. E aí então vem uma experiência. Ele vai dizer assim, versículo 7, Romanos 4, 7. Felizes aqueles cujas transgressões foram remidas, cujos pecados foram perdoados. A gente sabe e sente isso sem ter feito uma boa obra. Ainda no pecado eu sei que eu fui remido e perdoado em Cristo. E aqui eu dou um passo em direção a Ele. Então, ninguém frutifica na santidade para ser justificado. É porque está justificado que a santidade frutifica. E aí Ele vai dizer, feliz o homem do qual Deus não leva em conta o pecado. Quando diante de Deus eu sinto e sei, sei e sinto que Deus não leva em conta o meu pecado se eu der um passo em direção a Ele. Se eu aceitá-lo na minha vida. E aí eu estou perdoado de uma vida toda. Porque eu fiz quantas boas obras? Nenhuma. Simplesmente porque Ele ama. E agora então, sim, vão vir todas as boas obras. Santa Tereza de Jesus viveu algumas vezes na sua vida essa experiência de conversão. De pequenas ou grandes, né? Alguns momentos muito pontuais na sua vida, onde Deus a amou sem ela merecer e isso frutificou nela a santidade. Primeiro quando, adolescentezinha, órfã de mãe, mas com um pai muito virtuoso, ela começou a se desviar do bom caminho por causa de uma prima. E começou a ficar toda vaidosa, serelepe pimpona, toda sensualzinha para um primo dela. Dentro dos contextos possíveis da época, muito diferente de hoje. Mas ela estava saídinha muito cedo, né? E o pai dela muito zeloso, percebendo os excessos da filha de vaidade. E olha como a vaidade é um veneno para as meninas. Somente essas mães muito lesas, muito toscas, muito mal acabadas, é que gostam de ostentar suas filhas como ninfetas e bonecas, para os outros e para as redes sociais. Claro que, apoiadas pelas beatas de igreja, que diante do escândalo de uma menina de 14, 15, 13 ou 16 anos, montada como uma atrizinha de novela vagabunda, vão lá dar like e dizer, nossa, que linda princesa que ela está. Depois vocês confessem todas as vezes que vocês dão like e colocam comentário, chamando de linda esses projetos de ninfeta de 14, 15 anos. Ao invés de sentir dó e rezar por ela e pela mãe maluca, as senhoras dão like e dizem que elas são lindas e princesas. A vaidade para as meninas é de um negócio perigosíssimo. E Santa Teresa começou aí por esse caminho, que muitas vão hoje, que a mulher é o seu corpo. Que a mulher é o seu corpo. É o lábio carnudo, é o busto volumoso, é o bumbum empinado. Dentro das circunstâncias possíveis à época, porque na época de Santa Teresa uma prostituta se vestia melhor que muita mulher de família hoje, mas eram os cabelos, os brincões, o excesso de perfume, era se amarrar aqui de bada costela, né, Moeirada? O pai nem respira dentro, que é para volumar aqui. E o pai com muitos filhos, sem a mãe, começou a perceber que a coisa ia desandar ali, né? E o pai dela fez uma intervenção, então. Tirou ela do contexto da família, porque a família era grande, o problema era uma prima, e o romance era um primo meio distantezinho ali, né? O pai, então, faz uma intervenção, coloca ela num colégio, num mosteiro das agostinianas, para terminar de estudar, ser educada e conviver com as freiras. E ela narra que aquilo fez muito bem a ela. De início, ela odiou a história, né? Mas ela foi se abrindo, e aquilo fez muito bem a ela. E ela conta como ela foi sentindo gosto pelas coisas de Deus, pelo amor de Deus, sem ter feito nenhuma boa obra. E ela sai dali decidida, então, a consagrar a Deus. Aos 20 anos de idade, com muito esforço, e com muita renúncia, ela entra na vida religiosa. E vive muito bem a vida religiosa. Ela era uma mulher muito coerente, muito decidida em ser boa, em fazer as coisas do jeito correto. Depois, aos 40 anos, já 20 anos de mosteiro, de 39 para 40 anos de idade, Santa Teresa vai viver uma segunda conversão na vida dela. Ela vai viver um segundo apelo de Jesus para uma vida mais próxima. Ela narra os seus pecados. Nenhum pecado mortal, nenhum pecado grave. Ela é uma freira, ela é uma monja, nem tinha como fazer bobeira nenhuma. Não se tratava disso. Mas se tratava de uma vida interior muito seca, muito dispersa. De uma vida interior ainda com algumas vaidades, não mais do corpo, da beleza, mas da vaidade do ego, dos apegos à imagem com as pessoas. Santa Teresa era muito comunicativa, muito expansiva. Então, ela era sempre colocada lá no Carmelo, onde ela vivia, para receber as pessoas na portaria, no locutório, as pessoas iam fazer uma doação, e junto com fazer a doação, quer pedir uma oração. Então, ela era a freira que conversava melhor, acolhia melhor. E ela se apegou nisso, em ser querida, em ser amada, em ser simpática, em perder tempo, em alongar conversas, em saber o que estava acontecendo na rua, na cidade, no mundo. Mas uma mulher muito boa. E um dia, então, ela tem uma experiência, a visão, né, de Jesus crucificado, todo ensanguentado. E ela dizendo, Senhor, por que o Senhor está assim? Por que o Senhor chora tanto, sangra tanto, né? E Jesus disse para ela, Teresa, isso aqui são as tuas conversas, fora de hora, no locutório. E aquilo mexeu profundamente com ela. Gente, a santidade de Deus é tanta, a gente não tem noção dessas coisas. A gente não tem noção do quanto a gente fere a Deus. Para nós, tudo é pecadinho. Para nós, tudo Deus perdoa. E parece que a gente não tem noção do quanto que custa o perdão de Deus, né? E vamos pensar, Teresa, eu estou esmigalhado assim, porque você fala demais. Gente, se falar demais, se dá migué na oração, faz isso com Deus, imagine as outras coisas. E ali ela vive uma experiência de se sentir profundamente amada e perdoada, ainda estando em pecado. E aí, de novo, uma profunda conversão dentro da vida dela. E é por isso que ela fica muito santa, frutifica em obras de santidade, porque primeiro, foi amada e se soube perdoada. Ela não fez tudo o que fez para ser perdoada. Ela fez tudo o que fez porque foi perdoada. E aí encontrou em Deus aquilo que a gente escuta no Salmo, que é tão importante a gente encontrar e saber quando a gente quer andar com Deus. Essa certeza. Vós sois para mim proteção e refúgio. Quando a gente quer andar com Deus, muitas vezes, a gente se sente desprotegido e sem refúgio, porque a nossa fraqueza é muita. Os nossos inimigos, interiores são muitos. Quem é a nossa proteção? Quem é o nosso refúgio? É Deus. Quantas vezes, queridos, a gente diz não a Deus ou não dá um sim que tinha que dar, porque a gente sente medo desse caminho. Tem um livro dela bonito que se chama O Caminho de Perfeição. Esse caminho de perfeição, ele é assustador. E, de fato, é impossível andar nele sozinho. Mas Deus é a proteção e o refúgio de cada um de nós. E aí vem a experiência da segunda parte do refrão do Salmo. Por isso, eu canto bem alto vossa salvação. Cantar as misericórdias do Senhor. Cantar a salvação que nos foi dada. E aí o Salmo disse, feliz o homem, a mulher que foi perdoado, cuja falta foi encoberta. Feliz o homem a quem Deus não olha mais como sendo culpado, mas agora vem aquilo que vai nos levar lá para o Evangelho. e em cuja alma não há falsidade. Evangelho de hoje, o Senhor nos fala do pecado próprio da religião. Cada época da vida tem seus pecados próprios, o que não faz deixar de ser pecado. Mas, às vezes, a gente olha e entende, isso é coisa de adolescente. Está errado, mas é possível na adolescência ele é adolescente. não é isso? Isso é próprio de quem precisa lidar com poder, com autoridade. É errado, mas é próprio. Qual é o pecado próprio da religião? Vamos olhar para nós aqui. Quero acreditar que não seja mais a cachaça, o adultério, macumbaria, saravá meu pai. Não é verdade? Não é possível. A mulher do outro, o homem do outro. Não é possível. acho que não. Qual pecado será que é próprio nosso? Quero acreditar que não seja vingança, ódio, falcatrua, mentira, passar perna no outro para pegar o emprego dela. Não é possível que seja esse o nosso pecado. O que que nos seria possível? Uma vez que esses pecados parecem que nem nos são possíveis mais. Porque a gente mudou amizades, mudou comportamentos, a gente já não vai mais lá, não me convém. o que que nos é possível? O que que está dentro desse mundo chamado igreja, fé e religião? O que que está lá dentro? A hipocrisia. O evangelho diz que o povo estava se pisando um em cima do outro para chegar perto de Jesus, tocar em Jesus. Portanto, Jesus está famoso como nunca. E também está não só querido e amado, mas também já como reconhecido como o antifariseu. Jesus era muito diferente dos fariseus. E aí isso é perigoso para o próprio Jesus e para os próprios discípulos. Essa fama, esse sim é santo, não é ruim igual aos outros, é perigoso para o próprio Jesus, perigoso para os seus próprios discípulos. Então diz o evangelho, diante de uma multidão que está se pisando para chegar perto dele, está lotado, não tem vaga. Jesus começa a dizer primeiro aos discípulos. E o que Jesus diz aos discípulos? De novo, aquilo que é próprio e perigoso às pessoas religiosas, às pessoas que querem ter vida espiritual. Então diante daquele vucu-vucu, Jesus já vai fazer o discurso dele para eles lá. Mas para os discípulos, naquele momento de glória, onde o mestre dele está rodeado de tanta gente, ele vai dizer tomai cuidado com as prostitutas. de novo, eu acho que isso não deve ser mais nosso problema. Tomai cuidado com o quê? Com o roubo, a ilegalidade? Não deve ser o nosso problema. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus. E qual é o fermento dos fariseus? Essa coisa pouquinha que influencia o todo. Não é isso? O fermento vai muito menos fermento que farinha no pão ou no bolo, mas é o fermento que dita a coisa. O fermento dos fariseus que é a hipocrisia. A máscara, que é parecer, mas não ser. Essa hipocrisia que vai nos fermentando. E a gente começa a viver uma vida muito interessado no que estão pensando de mim, falando de mim, medindo o meu ibope com as pessoas. E quantos cristãos são hipócritas? Por quê? Porque precisam agradar o mundo. Quantas pessoas não vivem a verdade, não dizem a verdade. Por quê? Porque elas precisam dessa caricatura da religião. O demônio, pai da mentira, astuto como é, pintam uma caricatura do que tem que ser um padre, uma caricatura do que tem que ser um bom cristão. E essa caricatura está expressa na boca dos pagãos, com os quais a gente convive. Você convive com um pagão e pagoa. Pagã, né? Qual que é o feminino de pagão? Pagã, é isso mesmo. Pagoa, ó. Nossa Senhora, que vergonha. E eles expressam o que o pai da mentira quer de nós. Nossa, mas você vive na igreja, está nervosa? Não é assim? Ah, ele é um amor, ele é tão de Deus, ele é um doce. Essas caricaturas, essas caricaturas que nos colocam em crise às vezes. Você não fica às vezes em crise se achando mal? Você não fica em crise às vezes se achando má? Você não fica em crise às vezes se achando uma pessoa fora da época e do tempo? Porque o demônio, o pai da mentira, pinta a caricatura para nos amarrar na hipocrisia. A hipocrisia que diz e que crê a santidade, a hipocrisia de quem comunga, mas não vive o evangelho, porque às vezes a gente vai acreditando que viveu o evangelho, é isso aí que quem não conhece o evangelho diz que é. Como é que o evangelho que eu tenho que viver vai me ser esclarecido e avaliado por quem não lê Bíblia, não reza, não teme a Deus e não está nem aí com a própria salvação? Se eu fosse você, eu não ficaria em crise com determinadas pessoas. Às vezes pode ser seu marido, sua esposa ou seu filho ou seu pai, sua mãe, que o mundo está tão de ponta cabeça que o que tem de pai atrapalhando os filhos não está no gibi. Mas tem gente que não entende nada do evangelho, é a própria boca do diabo dizendo que você está beata demais, rezando demais, não precisa de tudo isso, que o importante é ajudar os pobres. Essas caricaturas, essas coisas invertidas e quantos de nós ficamos amarrados nessa hipocrisia? Porque a gente precisa ser aceito, a gente precisa ser amado. Santa Tereza, quando sente de Jesus o chamado de sair daquele carmelo imenso, com tantas irmãs e fundar o dela, o carmelo de São José, numa pobreza extrema, ela viveu isso também, de ser tida por doida, de ser tida por entusiasmada demais, de ser tida por fanática, de ser por sem juízo e tantas outras coisas. E como isso nos pesa, a todos nós, a mim também, a gente precisa ser aceito, a gente precisa se sentir elogiado, amparado pelas pessoas, mas vejam, irmãos, o fermento da hipocrisia é um pouquinho. E por que Jesus está chamando a hipocrisia de fermento? Ele está chamando de fermento que é para dizer para você e para mim o seguinte, não precisa muito para fazer muito estrago, é um pouco. Assim como um pouco de fermento vai fazer muito na tua receita, um pouco dessa hipocrisia estraga muito a nossa vida, um pouco dessa hipocrisia estraga muito a nossa fé, um pouco desse conchavo que a gente faz entre fé e mundo, entre igreja e paganismo, é um pouco, não precisa muito, nos estraga por inteiro, nos trava por inteiro. São João da Cruz vai dizer que um pássaro amarrado no chão, se ele se desvencilhar de mil cordas, de nada adianta se ainda continuar um fio de lã amarrando a patinha dele, não voa do mesmo jeito. Olha quantas pessoas travam e será que nós não estamos travando? Quantas pessoas não voam e será que nós não estamos voando por causa de um fio de lã que é essa tal da hipocrisia? Por dentro eu creio, por dentro eu entendo, por dentro eu desejo, mas a minha cunhada não pode suspeitar. Por dentro eu creio, por dentro eu desejo, mas esse amigo, esse ambiente no qual eu estou não pode nem suspeitar que eu creio e desejo esse Deus dessa forma. Então, por dentro a gente até se arde de amor a Deus, por fora a gente continua pagãozinho, isso é hipocrisia. Como também o sentido mais clássico da hipocrisia, que a gente por fora se parecer muito santo e por dentro ser bastante desviado, que daí já é a hipocrisia para conseguir o agrado do povo da igreja, vive do jeito que o saci e perere que é lá fora, mas entre nós aqui que é bancar aquilo que não é. Também é a outra hipocrisia. Mas eu estou enfatizando na primeira hipocrisia, devido ao grupo seleto que me ouve, que de novo, quero acreditar que não é o caso aqueles casos. Então, qual é a nossa hipocrisia muitas vezes, queridos? É essa máscara, às vezes, de que eu não sou tão cristão como você acha. Porque a gente morre de medo de uma sogra, porque a gente morre medo de cunhada, a gente morre de medo, a gente morre de medo dos outros, a gente precisa ser aceito pelo mundo. E é por isso que a gente não fica santo, é por isso que a igreja não tem a unção que poderia, porque a gente não quer ser identificado, porque a gente não quer ser percebido. E isso é um fermento, de novo, fermento, aquilo que não precisa muito para fazer grande coisa, grande estrago, né? O pouquinho é a hipocrisia. E aí Jesus começa a dizer, né? Tem nada de escondido que não vai ser revelado, não tem nada de oculto que não vai ser conhecido. Tudo vem à tona. E, gente, isso aqui é uma lei da vida, verdade ou não é? Olha, às vezes as pessoas, por isso, por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala perto, de criança e bêbado. É ou não é verdade? Ainda que o bêbado esteja sóbrio, e ainda que a criança esteja de costas brincando com a boneca ou com o carrinho, meu amigo, meu amigo, quanta coisa nessa vida veio à tona depois de meses ou de anos. A minha mãe falou que você é chata. Tudo que é dito no pé do ouvido, alguém grita em dia em cima, mas é ou não é verdade, gente? Misericórdia. Ué, você que falou que não gostava dele, agora não adianta, filho. Olha, gente, criança e bêbado é dois perigos na vida. Mas, Jesus vai dizer, tudo que foi dito na escuridão vai ser dito à luz do dia, o que falou no pé do ouvido, no quarto, vai ser colocado em cima do telhado, né? Então, veja, queridos, aqui tem algo para nós. Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que, muitas vezes, Deus coloca em cima do telhado a nossa vergonha. Deus é tão bom e tão misericordioso que, muitas vezes, Ele faz a gente e deixa a gente passar vergonha, que é o jeito, às vezes, que Deus encontrou de nos salvar. Por quê? O Evangelho de hoje está falando do discernimento, o fermento. O que é fermento? Eu preciso discernir isso, o discernimento espiritual. Mas, junto com o discernimento, o discernimento quer produzir um dom em nós, ativar um dom em nós e não deixar morrer um dom em nós, que é o dom do temor, do santo temor de Deus. Por que a gente vive com tanta coisa escondidinha? Por que a gente vive com tanto segredinho com o capeta? Por que a gente tem tantas coisas muito secretas na nossa vida? No fundo, por quê? Por falta de discernimento, a gente não está vivendo bem o dom do temor a Deus. Jesus disse tudo isso, que tudo que está escondido vai vir à tona, inclusive a fé, inclusive a santidade, inclusive a virtude. Porque Jesus vai dizer, então, na sequência disso tudo, pois bem, meus amigos, eu vos digo. Ele não está dizendo que tudo que está escondido vai para cima do telhado? Não só as coisas más vão para cima do telhado e aqui está a misericórdia de Deus para nos salvar, mas também as coisas boas vão para cima do telhado. Por isso que ele diz, já na sequência, pois bem, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Não tenhais medo. Vou mostrar-vos a quem vocês devem temer, ter medo. Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a esse, a esse temei. Então, Jesus está falando o quê? O santo temor de Deus, um dos sete dons do Espírito Santo. O santo temor, fortaleza, ciência, piedade, temor, é preciso ter medo. Gente, o medo é coisa boa na vida. Por medo, muita gente está viva. e por falta de medo, muita gente morreu. Numa curva, num ato impensado, numa ultrapassagem arriscada, em tantas coisas da vida que nos expõem ao perigo. Então, o medo em si não é coisa ruim. Agora, Jesus está dizendo, vou ensinar a vocês de quem é que vocês têm que ter medo. Medo de Deus. Quem é que pode tirar a vida e pôr no inferno? É Deus. Deus que é juiz da vida e da alma. E olha só que interessante isso aqui. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Os discípulos todos morreram mártires e foram vendo um a um morrer. E as notícias chegando. Tiago, pois é, arrancaram a cabeça. Paulo, Pedro, Pedro, botaram na cruz de ponta cabeça. E o André, André atravivo. E as notícias iam chegando um para o outro. E olha só o que Jesus está dizendo. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Não podendo fazer mais do que isso. Eu fico imaginando a cara dos discípulos, mas também a nossa. Não precisa ter medo de quem vai matar teu corpo, não? Te pendurar na cruz. Te dar para o leão comer. Não precisa ter medo dele, não? Não precisa ter medo de quem vai te matar pedrada, não? Ele não pode fazer nada mais que isso. Mas tem mais que isso para fazer? O sujeito vai arrancar a cabeça da gente, mas de boa, né? Porque ele não pode fazer mais do que isso. Veja, meus irmãos. Tem mais do que isso? Tem. Tem a alma. E é isso que Jesus está ensinando aqui. Tem a alma. O corpo é precioso. É. A vida é preciosa. Oh! Mas tem mais que isso? Tem. Tem a alma. E aí Jesus está ensinando o santo temor de Deus, que é filho do discernimento. Tem mais que o corpo. Tem a alma. Tem algo mais valioso a ser perdido que o corpo. Tem a alma. tem algo mais valioso que essa vida. O céu. A esse deveis temer. E aqui está, meus queridos. A gente precisa recuperar isso em nós. A gente vive para ganhar o corpo, vive para ganhar o mundo e vive para gozar a vida. É por isso que tudo da fé nos escandaliza. Inclusive a vocação, muitas vezes. Porque a gente vive para ganhar o mundo, cuidar do corpo e gozar a vida. tudo que não for isso, ai que exagero, está querendo bancar a santa. É ou não é isso que a gente convive dentro dos nossos ambientes de igreja? A gente vai atrás de Deus para ganhar o mundo, cuidar do corpo e gozar a vida. E ai de Deus, se vier atrapalhar meu esquema. É ou não é verdade? Ai de Deus, se vier me pedir algo, me solicitar algo, me convocar para alguma coisa que venha atrapalhar o nosso esquema de ganhar o mundo, cuidar do corpo e gozar a vida. Olha o que Jesus está dizendo. Tem algo mais a ser temido, porque tem algo mais a ser perdido, porque tem algo mais a ser ganho. O céu, a vida eterna, a amizade com Deus. Tem um escrito em Santa Teresa onde ela estava nervosa, eu acho que ela escreveu assim, me parece que aqui nesse convento minhas irmãs todas estão muito interessadas em não morrer. Nem em zelar as coisas. Ai está frio, ai está calor, ai é cedo, nossa está tarde, eu estou com fome, eu estou com sono. Ei! Me parece que está todo mundo aqui interessado em não morrer. Era o humor dela, nem dizer, ô uma herada, vamos embora né filha. Mas veja irmãos e irmãs, aqueles que matam o corpo, a fé nos expõe muitas vezes ao ódio, à perseguição. E é impressionante como a gente é apegado em pequenas coisas, até diante da verdade né. Jesus ouvia de uma pessoa, ai padre, contam num conto que está acontecendo tal situação na casa dela padre. E a pessoa chorava na minha frente, falei, mas me explique, gente, coisa assim que nenhum ser humano merece passar. Eu tenho certeza que ninguém constrói uma família para passar certos dissabores, isso a gente não duvida. Eu falei, olha, se fosse comigo eu gostaria de saber. É doído, é vexatório, é decepcionante, é grave, mas se fosse dentro da minha casa, com os meus, eu gostaria de saber, quer dizer, eu teria que saber, porque o que adianta você saber? Você é a mãe? Você é a madrinha? Você é a avó? Você é a esposa? Você é o esposo? Então o que adianta você saber? Alguém tem que saber e não é você nem eu, quem tem que saber é quem tem que saber. É triste, é doído. A pessoa fala assim, ai pá, não é isso aqui que é, a gente adianta essas situações, vai que fica magoada, magoado comigo e é cliente meu. A gente ama o irmão? Ama. A gente está com dó da irmã? Tá. A gente acha uma tragédia, um jovem, um adolescente que está dentro dessa situação que ainda não deu a merda que vai dar, mas vai dar. A gente sente dó? Sente. E dinheiro? Dinheiro a gente ama. Dinheiro a gente gosta com força e não gosta pouco. E a gente é capaz de ficar pedindo a Deus para mandar um anjo, a gente é capaz de ficar pedindo a Deus, a verdade não é, a São Miguel para desencapitar o menino, a gente é capaz até de fazer jejum, mas perder o meu cliente, os nossos apegos, minha gente. Que coisa, né? Ó, tem muito em nós para ser purificado. Quando Jesus diz aqui, não tema quem mata o corpo. Graças a Deus, quem de nós aqui se sente ameaçado de morte por ser cristão? Quem aqui corre o risco de não terminar esse dia ou terminá-lo sem a cabeça? Nenhum de nós. O que que a gente, o que que é se matar o corpo para nós hoje aqui? Perder um cliente? Pode ser, o que mais? Aí você começa a ver que você e eu estamos no risco de perder cada bobeirinha, rapaz. verdade ou não é? O que que você corre o risco de perder por causa de Jesus? É de dar vergonha aos seus medos e aos meus medos. É de dar vergonha. Porque a gente perdeu a perspectiva do que de fato vale. Jesus está dizendo você pode ter medo é bom ter medo vou te ensinar qual medo você deveria estar tendo e às vezes não está tendo e a gente fica inimigo de Deus inimigo de Deus gente inimigo de Deus todos nós estamos caminhando para um julgamento final a gente parece que não tem noção dessas coisas que nós vamos sentar um dia na frente de Deus e não na frente de uma mãe ou de um esposo que ficou com o ego ferido porque ouviu que nunca ouviu e ouvi apesar de ser verdade o que ouviu nós estamos indo para sentar na frente de Deus parece que a gente não tem noção das coisas a esse temeis portanto o santo temor é fruto de um discernimento o discernimento para o fermento e o discernimento para o santo temor que é de Deus e aí Jesus garante a nós o cuidado né garante a nós a providência não se vende cinco pardais por pouquinhas moedinhas vale nada no entanto nenhum deles é esquecido por Deus Deus sabe quantos passarinhos tem no mundo dá para acreditar no negócio desse vamos colocar um pouquinho no lugar de Deus vamos lá vamos lá senta direito você é Deus agora ajeita assim faz de conta que você é Deus você está lá no escritório lá no céu faz de conta que aqui se você é canhoto é aqui se você é destra é aqui está aqui tem o notebook você está olhando a terra vai passa o mouse assim assim você acorda vai olha olha a terra você está olhando a terra quantos bilhões de habitantes tem a terra hoje seis três sete é os chineses não par de nascer é sete né já é sete sete bilhões de seres humanos tem na terra então olha você é Deus você está cuidando aqui rapaz é muita informação né esse povo tudo reza do seu jeito não importa todo mundo manda alguma coisa lá para cima manda chuva aí o outro não chuva não e Deus está lá tendo que resolver tudo isso é verdade Deus está lá resolvendo tudo isso deve ser muito difícil ser ele deve ser muito difícil né e está lá Deus tentando resolver tudo dá para acreditar com esse mundo de serviço que Deus tem se você fala assim senhor quantos passarinhos tem ele responde na lata pá 980 milhões 750 mil e não sei o que passarinho mentira como é que você sabe ele vai dizer assim está duvidando vai contar né mas ele sabe quantos passarinhos tem gente dá para acreditar nisso olha passarinho não vale nada no entanto nenhum deles é esquecido por Deus por que o passarinho bate a asa o passarinho que está vivo aí vivendo e batendo a asa porque Deus está doando a ele o ser Deus tem tanta coisa para fazer e ele não esqueceu de ligar os motor dos passarinhos os bichos não valem nada mas não são esquecidos até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados gente dá para acreditar que com tanto serviço Deus ainda sabe quantos cabelos a gente tem na cabeça e é justamente porque Deus tem muito serviço para aliviar esse tanto de serviço e ganhar tempo que muitos de nós começamos a perder cabelo carmona a gente está aliviando o serviço de Deus porque é muita coisa mas mesmo assim ele sabe não é Maurício quantos fios de Deus Deus sabe Deus sabe dos nossos fios de cabelo Deus sabe de nós Deus cuida portanto irmãos e irmãs Jesus então vai dizer até os cabelos está contado não tenhais medo vocês valem mais do que muitos pardais valem mais que o próprio cabelo nós valemos e Deus sabe de nós mas a gente pode perder todo esse Deus maravilhoso nós podemos perder toda essa amizade com Deus que é a vida eterna mas começa nessa terra se a gente não tiver discernimento para o fermento e se a gente não tiver discernimento para o temor e a gente perde tudo isso como é bom poder ser amigo filho e íntimo de um Deus que tem tempo para os fios de cabelo da gente para os passarinhos aí sem valor que a molecada quer estilingar como é bom ter esse Deus mas a gente precisa limpar e cuidar dos nossos fermentos Deus nos quer por inteiro Deus nos quer por inteiro Deus nos quer na nossa totalidade nós somos capazes de amar a Deus isso é o bonito minha gente a gente não nasceu só para aprender que isso aqui é pecado e não pode fazer a gente aprendeu para amar a Deus estar com Deus nós somos templo dele e vivermos esse amor isso muda nossa vida isso muda os nossos dias isso muda as nossas perspectivas isso muda tudo isso faz tudo ser graça a chuva ou a seca tudo é graça quando Deus nos tem para ele porque quando Deus não nos tem para ele a vida é muito pesada porque será que às vezes a nossa vida é tão pesada porque será que às vezes a nossa vida é tão difícil será que é porque a vida como ela é é porque Deus não nos tem para ele é por isso que a vida às vezes é tão difícil é por isso que às vezes até as coisas boas não saciam é por isso que as coisas difíceis nos afogam tanto porque às vezes Deus não nos tem para ele mas quando Deus nos tem para ele tudo é graça Santa Teresa dizia né Senhor não me falteis a mim porque eu não me faltarei a vós olha que mulher doida ela dizendo para Deus o Senhor não pise na bola comigo porque eu não pisarei na bola contigo não me faltai não faltai a minha voz porque eu não me faltarei a voz a disponibilidade né o dar-se a Deus então pensamos hoje irmãos e irmãs a graça dessa determinada determinação que Santa Teresa tanto falava da gente não ser hipócrita da gente ser inteiro muita gente vai se espelhar em você às vezes você nem tem ideia disso a gente que é padre vive muito isso a pessoa vem ali confessa depois de tanto tempo vem ali abre o coração e lá pelas tantas ela fala assim é que eu tenho uma vizinha tão boa padre é é que eu tenho um amigo tão bom sabe o seu fulano sabe o beltrano é mesmo a gente às vezes nem sabe né pessoas muito comuns movendo outras tão bonito isso tem muita gente olhando pra você se espelhando em você é que às vezes a gente é falho em dizer isso todo amor que não é dito está em dívida a gente tem que saber dizer essas coisas que a gente admira às vezes você nem sabe o nome não tem problema você pode admirar quem você nem sabe o nome a gente tem que pegar a qualquer hora no fim da missa na hora da paz de Cristo no portão no mercado não sei o que você encontrar chega na pessoa você desculpa eu nem sei direito o seu nome o senhor não leva a mal o senhor eu admiro tanto você eu por quê não sei direito mas eu sempre te vejo lá sempre te vejo com a síndice parabéns essas coisas precisam ser ditas gente quando nós estamos na interesa de Deus a gente leva muita gente atrás a gente move as pessoas sim uns movem mais outros movem menos mas a gente move as pessoas sim tem perseguição tem tem contrariedade tem mas também tem muita bênção ninguém vai para o céu sozinho ainda que a salvação seja individual se salva quem quer se salva quem busca a salvação é individual mas quem vai para o céu vai levando outros nesse caminho é assim a vida e o inferno a mesma coisa também vai para o inferno individual vai para o inferno porque quis porque errou mas tem gente levando outros para lá tem ou não tem ninguém vai por pura criatividade vai por seguimento o céu também é assim a vida eterna também é assim e nós valemos mais do que os pardais e qualquer coisa se o Senhor se Deus às vezes nos custar os cabelos o mundo o corpo o gozo a riqueza o descanso uma amizade a nossa imagem às vezes diante das pessoas por isso Santa Teresa dizia é justo que muito custe aquilo que muito vale a gente quer aquilo que muito vale mas acha injusto que muito custe não custa tem custo mas não vale quanto vale Deus quanto vale Cristo quanto vale isso não vale nada quanto vale a Eucaristia é justo que muito custe ai que trabalheira que dá casar na igreja nossa é papel é conversa é curso ai tem que pegar a certidão dele ele não sabe se ele batizou em Paranaíba Paranaíta ou se não sei o que porque a avó dele era de Joinville agora vou ter que ligar nessas paróquias vai eu que não vou eu sei onde eu nasci eu não sei você que tem dúvida se foi em Paranaíta Joinville vai ai você vê o quanto vale para você eu acho que é justo que muito custe do seu tempo do seu dinheiro aquilo que muito vale como é que não ou não o discernimento aquilo que vale mais e a gente vai aprendendo isso vai buscando isso e Deus vai dando a graça e se nesse caminho a gente sente medo ele é para nós o nosso refúgio e proteção vamos ficar em pé e aí Obrigado.